Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao diretor Thiago Maragoria pela transição que nós fizemos aqui na Câmara, a gente está pegando uma Câmara bem bonzinha e normalmente é só administrar, então nós contamos com alguns colegas vereadores e vereadores para quem possa nos ajudar, para quem possa fazer um grande trabalho, para quem possa ser beneficiado e a população, quando nós falamos aqui na Câmara Municipal, quanto em uma das gestões anteriores a Câmara nunca foi passada da forma que está sendo passada, nós estamos realmente estudando o regimento interno e alivocando para o município, a gente tem muito atividade importante para realmente estudar mais o mundo, juntamente com o doutor Paulo Henrique e o doutor Zé para que a gente possa estar construindo novas leis dentro de nós, para que a gente possa estar fazendo um grande trabalho, eu falei hoje para algumas pessoas da nossa cidade para que a gente possa estar construindo no ACP, precisa de fazer atividade, precisa de transformar as escrituras rurais, mas nós precisamos também pensar nas pessoas, precisamos que as nossas escolas façam de nossos alunos grandes professores, grandes alunos que tenham grandes famadeiros, médicos, dentistas, advogados, ou seja, que o nosso estudo do circuito mundial, que a nossa educação realmente saia da frente, que é saúde do município. Obrigado. 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 para o seu lugar.